Décima nona legislatura, a presidência solicita a senhora deputada e os senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência no temporário primeiro da artigo de entregimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 10, de 2019, no primeiro turno. Requerimento é para... Requerimento sobre a mesa. Requerimento de Autoria e Deputado Sargento Rodrigues, que solicita a ser retirada de pauta o PL 910, de 2019, em votação, requerimento. Os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento foi aprovado com o meu voto contrário. Obrigado. Gente, MP aqui, MP, não pode ter esse sistema passando aqui rápido. Esse povo deve muito passando. Deve muito. Já faz um... Vou colocar um extraordinário, um pediado, para uma linha. Leandro, me fala lá com ele. Foi eu. Eu que propus. Eu que propus. Isso aqui você vai assinar comigo. Vou te dar essa cancha, para você se não é comigo. Projeto de lei 910, de 2019, no primeiro turno, modifica a lei 22.618, de 26 de julho de 2017, que altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Suspendo a presente sessão por cinco minutos. De autoridade do Governador do Estado, a proposta em pico, altera a lei complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe, sob estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado, das outras providências. E a lei complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurísticas do Poder Executivo e das outras providências. Publicado no Diário Legislativo, em 6 de 6 de 2019, foi a proposta distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, por ela apresentado. Vem agora a proposição a este órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 138, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. A proposição em pico tem como objetivo alterar dispositivos das leis complementares nº 81, 2004 e 83, 2005, promovendo a atualização da estrutura das prerrogativas da GE, para melhor atender as funções de representação, consultoria e assessoria jurídicas, do Poder Executivo, que eles são atribuídas pelo artigo 128 da Constituição do Estado e artigo 132 da Constituição da República Federativa do Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça, analisada os aspectos jurídicos e constitucionais, concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que corrige algumas impropriedades da proposição. Quanto ao mérito da proposição, entendemos que o seu conteúdo é oportuno e conveniente, trazendo o aperfeiçoamento no conjunto de normas que regulamentam as atividades envolvidas pela Advocacia Geral do Estado. Os ajustes, além de promover alterações salutares à organização interna da GE, tornam mais claras as funções institucionais do citado órgão, sempre alinhadas à sua competência constitucional, definida pelo artigo 132 da Constituição da República. Com efeito, a proposta contribui para que as atividades de consultoria jurídica e representação judicial do Estado e das Gerais sejam prestadas com maior eficiência e qualidade, permitindo que a GE desempenhe da melhor forma o seu papel de função essencial à Justiça. Acatando a sugestão do deputado Beto de Sequeira, propomos a seguir a emenda ao substitutivo nº 1, a qual versa sobre competência do Advogado-Geral do Estado para a realização de acordos preventivos ou terminativos deslitígios. Ante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei Cumprimentar nº 10, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1, ao substitutivo a seguir redigida. Emenda nº 1. Acrescente-se onde convier. O advogado do artigo. O advogado-geral do Estado, diretamente ou mediante delegação, fica autorizado a realizar acusas ou transações para prevenir ou terminar listígios, inclusive em ações judiciais, em que figurar como parte ou de interesse do Estado, suas autarquias e fundações. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, a matéria é uma matéria complexa, e considerando a complexidade da matéria, eu peço vista. Vista é regimental. Concedo a vista. Concedo a vista. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, os convidados, o público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 15 horas... Presidente, pela ordem. ...para votação do projeto de lei 910-2019. Pela ordem, presidente. Tem, V. Exª, a palavra pela ordem. Presidente, não sei se... Parece que V. Exª não passou a terceira fase, que compreende o recebimento, a discussão... Eu falo aí na próxima sessão, em dois minutos. O que é aí, presidente? O que é aí? Não pode. Regimentalmente não pode. Regimentalmente tem que passar pela fase. Então, a gente tem... Presidente, o parcialista pode suspender por um minuto para o entendimento? Não há necessidade, deputado. Nós temos todo o tempo do mundo. Passa-se a terceira fase da ordem. A ordem compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Requerimento 3.075, de 2019, de autoria e deputado Raul Belém. Requerimento 3.075, de 2019, de autoria e deputado Raul Belém. Que requer, nos termos de mentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater o processo seletivo para a ameação de cargos comissionados através do programa Transforma Minas. Requer ainda, sejam convidados Fundação Alemã, Vetor Brasil, Fundação Brava e o secretário de Planejamento e Gestão. Em votação, requerimento, salvo e emenda. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Emenda número 1, de autoria e deputado Sábio Sousa Cruz. Acrescentes ao requerimento, ao final do primeiro parágrafo, e debater a participação da Comunitas Parcerias para o Desenvolvimento Solidário, no programa Juntos e em outras ações do Governo do Estado. Acrescentes como convidada, a senhora Regina Célia Esteves de Siqueira, diretora-presidente da Comunitas, com endereço à Rua Pamplona, 1005, terceiro andar, São Paulo, Sala das Comissões, 5 de julho de 2019. Em votação, a emenda. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento 3.037, 2019, da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada ao Instituto de Previdência Servidor de Estado de Minas Gerais e Pizenga, em Belo Horizonte, pedido de providência para manutenção do convênio com o Hospital César Leite, localizado no município de Manhoaçu, tendo em vista que, no dia 30 de junho de 2019, houve o corte integral do atendimento aos benefícios do Instituto nesse hospital. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Presidente. Requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a audiência pública sobre o projeto de lei 910, 2019, antes da sua apresentação por esta comissão no segundo turno. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. A presidência recebe dois requerimentos, 3.122, da deputada Beatriz Serqueira, que requer audiência pública para debater alternativas ao regime de recuperação fiscal do Estado em negociação com a União. E requerimento 3.123, também deputada Beatriz Serqueira, que requer audiência pública para fazer um balanço das negociações sindicais do funcionalismo público-estadual com o Executivo. Nada mais havendo a tratar... Presidente. Sim. Presidente, eu pedi a vossa excelência várias vezes para a terceira fase. Desculpe, deputado, não ouvi. Eu estou com requerimento para apresentar? Sim. Presidente, o requerimento está assinado por mim, pela deputada Beatriz Serqueira e deputado Oswaldo Lopes. E eu gostaria, porque eu não tive tempo ainda, de apresentar a vossa excelência, o deputado Raul Belém, se possível, que a vossa excelência e o deputado Raul Belém pudessem também assinar o requerimento, considerando o mérito da matéria e a importância que tem para nós, para os nossos trabalhos aqui na Casa, presidente. Tem o seguinte teor, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, os terres regimentais, sejam encaminhados ao presidente da Assembleia, pedir de providência para a realização imediata de concurso público para provimento de cargos efetivos da LMG, tendo em vista a notória carência de servidores, especialmente dos que lidam diretamente com o processo legislativo, causada por aposentadoria, sessão de servidores para outro órgão, não realização de concurso. O último certame, que não abrangeu todos os cargos, foi realizado em 2013, e ainda o aumento expressivo da demanda pela elaboração de trabalhos ligados ao processo legislativo, conforme demonstrado na tabela anexa, que contém o quantitativo de trabalhos realizado pela Gerência Geral de Consultoria Temática, no período de 2017-2019. Presidente, a nossa consultoria, a assessoria de comissões, de forma muito especial, tem assimilado uma sobrecarga de trabalho enorme, inclusive agora com a Assembleia Fiscaliza. Então, vários dos nossos consultores estão atuando, consultores, consultoras e assessoras, e assessores de comissão, de comissões, estão atuando simultaneamente em várias comissões no plenário, na Assembleia Fiscaliza. Ou seja, há uma sobrecarga enorme de trabalho. Portanto, julgo, presidente, a comissão de administração pública ser a comissão de mérito, que deveria olhar com atenção. E aqui, presidente, e aqui, presidente, é um requerimento absolutamente respeitoso que a comissão está fazendo ao presidente da Assembleia. E eu gostaria de contar, com a assinatura de V. Exª e também do deputado Raul Belém, para que fosse um pedido especial da Comissão de Administração Pública, porque é nessa comissão que a gente tem que estar com esse olhar mais atento em relação. Nós aqui analisamos o projeto de todo mundo, votamos o projeto de todos os poderes, recebemos pedido de todos os lados, e, às vezes, esquecemos de olhar para dentro da própria casa. Então, hoje, com o curso de 2013, nossos consultores, consultoras, assessores, assessoras, estão estafados, necessitando urgentemente de ter um aporte de recursos humanos, de profissionais, para que possam ajudá-los nas tarefas árduas, dia e noite, aqui, no processo legislativo. Presidente, gostaria de contar com a assinatura de V. Exª e do deputado Raul Belém. Recebo o requerimento e será deliberado na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece para os presidentes parlamentares, dos convidados, do público, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, às 15 horas e 5 minutos, para a votação, para a leitura e votação do projeto de lei 910-2019. Obrigado.